Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na reforma do meu lago. Olha só a bagaceira que tá aqui. Pedra pra todo lado. O meu lago tinha estragado. Tinha uma caixa d'água aqui pra os peixinhos ficarem, né? Até reformar. E agora, hoje, feriado, 7 de setembro, vamos reformar o nosso laguinho pra ficar lindinho. Porque lago é bonita assim, é no chão, né? Então, quando estiver pronto, aí eu mostro como ficou. Olha só, minha jiboia. Tava tudo tão verdinho, agora tá tudo morrendo. Mas depois, com a umidade do lago, né? Ela vai ficar verdinha de novo, se Deus quiser. Aí, quando estiver prontinho, gente, eu mostro pra vocês a reforma do meu lago. Beleza? Até, não sei o que dia. Passamos no cimento. Agora falta fazer mais uma camada, que o fundo tá fino. Tá no formato de coração, olha só. Vai ficar bom, vai ficar bom. Daqui a pouco, eu mostro mais uma camada. O preto chegou perto dela, ficou. Mas tá no plástico ainda. Ela não saiu ainda. Hã? Eita, menina bonita. Eles vão estranhar a cor dela, porque eles são pretos. Todo mundo tem que conhecer a visitante. Vem, neném, vem, galega. Vem, galega. Eita, galegona. Nova, um crente integrante aqui no meu lago. Essa menina linda chegou agora. Vamos ver se o peixe preto não vai ficar ela. Ela vai comer o... Um, o que? E agora concluindo. Para concluir o vídeo da reforma do meu lago. Então é isso aí gente, ficou assim. A parte anterior a essa, meu marido estava soltando essa lindona laranjada. Ela acabou de chegar, está se enturmando com os outros. Esses outros são pretinhos, tem um cinza, acho que é dois cinzas, não, três cinzas. Uma, duas, três. É quatro meias cinzas e dois mais pretinhos. Então é dois pretos, quatro meias cinzentadas e uma carpa branca. Aí vamos ver se elas se dão bem, né? Porque esses pretinhos gostam de bater um pouco. Então ficou assim no lago. Ainda vamos ter que arrumar um jeito de colocar essa mangueira mais para lá um pouco. Porque ela ficou muito para cá. Né? Mas é o jeito que ficou assim. É um laguinho simples. Mas é relaxante, é gostoso. Não podemos ficar sem ele, né? Por causa desse barulhinho gostoso. Coloquei um tronco da minha orquídea ali. Não dá para ver direito que está pegando. Só deixa eu ver se tem a cabeça no meio. Olha lá, está vendo? Coloquei esse tronco ali. Deixei aqui só as... Acho que é catlé. A maioria das catlé. Porque eu percebi que essa espécie aqui não está gostando muito não. Essa aqui até ainda está verdinha. Aquela. Mas tem umas três ali que eu coloquei ali no tanque. Está muito seca as folhas amareladas. Eu deixei só essas aqui. Mas as catlé eu deixei tudo aqui. Acho que gosta mais da quintura, né? Apesar que o sombrite... Então é isso aí. Meu lago ficou assim. Diga aí o que vocês acharam do meu lago. Muita gente queria ver meu lago. E eu não queria mostrar. Apesar que eu já tenho vídeo mostrando. No outro que eu tenho... Aqui estava repleto de jiboia. A minha jiboia estava tudo verde aqui. Mas como renovamos tudo aqui, ela morreu. Morreu assim mais ou menos. Mas está ali. Acredito que quando começar a chover, ela vai... Ela vai invadir tudo de novo aqui, né? Mas está bom. Está tudo aberto. Está limpinho. Por enquanto está assim. Coloquei umas pedrinhas ali para ficar coloridinhas. Coloquei aquelas pedrinhas ali que estavam paradas, ali guardadas. Olha, é muito linda essa laranjada. Não dá para ver direito, né? Mas é linda. Ela é enorme. Vamos ver se ela se dá aqui. Que lá onde ela estava é bem mais espaço. Esses pretos já estão acostumados. Essa branca. Estou se enturmando ainda. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele... Aquele belizão. É muito importante para mim. O joinha. Comentem o que vocês acharam do meu lago. É um lago pequeno. Não é chique. Mas é gostoso. Né? E as orquídeas gostam de ficar aqui. Então, é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês. Meu laguinho depois de pronto. Não ficou muito fundo, não. Porque tivemos que pôr o cimento, né? Daí ele subiu um pouco. Mas tá bom. Vamos ver até onde vai essa reforma. Beijo, 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 beijo.